Olá minha gente, olá minha turma, olá minha galera, bom dia, bom dia, chegando aqui na cidade de Itapeti, eita, já se encontrando com essa turma maravilhosa que traz muitas plantas aqui para essa bela cidade, e aí já estamos começando esse bate-papo maravilhoso com nossos amigos, com as nossas amigas, vem para cá, vamos com a gente, vamos que vamos, e bora que bora, passando por essa turma massa, essa turma maravilhosa aqui, vamos conhecer mais amigos, mais amigas, e já agradeço a todos minha galera, já agradeço a todos que são meus inscritos, e minhas inscritas também, logicamente, é isso, aí galera, olha, Muita planta linda, muita planta maravilhosa que essa galera traz, para nós botarmos nas nossas varandas, nos nossos sítios, nos nossos chakras, aumentar nossas plantas maravilhosas. É, desse jeito minha galera, aqui nessa bela cidade, aqui do nosso, da nossa Itapeti, eita, que coisa boa, está se encontrando com essa turma boa, essa turma maravilhosa aí galera, já agradecendo a todos, agradecendo a todos os inscritos aí, do canal Neguinho Rita Viana, agradecendo, deixando meu muito obrigado aí, e o meu abraço especial aí, para toda essa turma massa, essa turma maravilhosa, que está sempre comigo, está sempre, curtindo aí, o canal Neguinho Rita Viana, meu muito obrigado, Obrigado, você que ainda não é inscrito, lhe convido para ser mais um inscrito, mais um inscrito, aí, do canal Neguinho Rita Viana, nosso canal, meu muito obrigado galera, Obrigado galera, que o nosso pai do céu abençoe, imensamente, a cada um amigo, cada uma amiga, e a gente está sempre aqui, ó, sempre curtindo, compartilhando aí, esses vídeos, com a nossa turma, para que venha crescer mais e mais o nosso canal, para que o Youtube venha passar para mais amigos e mais amigas, a gente deixando aí o seu like, seus comentários, o Youtube vai reconhecer o nosso canal, o Youtube vai reconhecer o nosso canal, mais e mais, e passar para mais amigos e amigas, a gente está sempre se encontrando, nas telinhas aí, meu muito obrigado a todos, que tiram segundos do seu tempo precioso, para estar assistindo a cada vídeo aí, e curtindo, compartilhando, deixando seu like, seus comentários, meu muito obrigado galera, E aqui na cidade de Itapetinha, desse jeito, sempre tudo junto e misturado, e muitos amigos e amigas, começa muito cedo, o dia está assim, muito lindo, muito bonito, clima maravilhoso, e a gente se encontrando, e aí Miguel, tudo bem? Já está começando as atividades aí, né Miguel? Mais uma vez, isso aqui é o parceirão, Miguel, conhecido Miguel da Goma, né Miguel? E aqui eu ouvindo galinha capoeira, nosso parceirão aí, está nas atividades, já começando, organizar suas mercadorias, esperando seus clientes, para começar a comprar, desse jeito, e aqui é tudo junto assim, igual a gente, né? Bom dia, aqui é igual a gente mesmo, tudo junto e misturado, criação de galinha, muitos amigos e amigas, criação de boda, também, aqui as criaçãozinhas de boda assim, ó, raça boa, vem pra cá, pra essa bela feira de Itapetinha, feira que acontece todas as quartas-feiras, falou? É, todas as quartas-feiras, todas as quintas-feiras, aliás, desculpa, perdão, todas as quintas-feiras, acontece essa bela feira aqui, na cidade de Itapetinha, nas quintas-feiras, valeu? É, também tem ovelha, mais criação de galinha, criação de boda, cabrinha boa, cabrinha leiteira aqui, cabrinha muito boa, o dono não está pra gente saber o leite dessa cabra, boa, maravilhosa aqui, Mas é de raça, raça leiteira, é, vem pra cá, também tem o burrinho, não pode deixar de ter, né gente, a charretezinha de burro, no nosso interiorzão de Pernambuco aqui, sempre tem, essas charretes, tem também o carrinho de boi, eita, que maravilha, gente, pessoal que está aí na grande cidade aí, nas capitais, pouco existe, essas charretes, Vai aí, vai matando as saudades aí, ou dando mais saudades aí, galera, que é aqui da terrinha, do nosso interiorzão de Pernambuco, né, sempre passando com essa turma boa, e vendo essas maravilhas que a vida nos oferece, eita, que maravilha, gente, agradecendo a todos os amigos e amigas aí, opa rapaz, tudo bem, minha joia? Mais um amigão chegando aí, mais amigos chegando aí, é, acabou de chegar agora, ovelha, galinha, e também os amigos já começando a chegar pra começar a comprar, olha o nosso amigo aqui, Ovelhinha aí, ovelhinha aí, boa, pra criar tudo novinho aí, pra soltar aí, no seu rebanho, aumentando o seu rebanho aí, parceirão, acabou de chegar aí, ó, acabou de chegar aí, já começando a vender, suas galinhas, E também outro parceiro, já olhando aqui, as ovelhas, é, as ovelhas do nosso parceiro, vamos com a gente, vamos aqui, vamos, e bora que bora, passando por essa turma maravilhosa, e convido a você, galera, tá assistindo esse conteúdo, tá gostando do conteúdo, já deixa o seu like, seus comentários, E vamos se encontrando com essa turma massa, é, se encontrando com essa turma massa aí, nas televisão, nas celulares, nas telinhas, se encontrando nas telinhas aí, com toda essa turma massa, essa turma maravilhosa, valeu? Pois é isso aí, minha galera, tamo junto e misturado sempre, nas atividades do dia a dia, E por gentileza, não paga nada, é gratuito, é gratuito, já, se inscreve no canal, deixe o seu like, seus comentários, É desse jeito, minha galera, E aí, galera, vamos ver se... E aí, galera, vamos ver se... Alguanto isso aqui é uma beleza, e eu tô registrando aqui... Rapaz, tá vendo, bicho... E aí, tá registrando aqui, é uma pegada aqui maravilhosa, mas tá bom, tá ótimo, tá maravilhoso... E aí, e aí, que coisa boa gente, tá sempre passando por essa turma maravilhosa, turma divertido... Sempre nos divertindo mais e mais. E meu, muito obrigado, gente. Já agradecendo, falou. Agradecendo de coração aí. A todos os meus inscritos. Minhas inscritas. A todos que estão chegando também. Vem para cá, que aqui é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. E eu convido a você que ainda não é inscrito no canal Neguinho Vitor Viano. Já se inscreva, por gentileza. Deixe seu like, seus comentários. Para fortalecer mais e mais o nosso canal. Curta, compartilhe. Meu, muito obrigado, galera. Meu, muito obrigado. E vamos que vamos. Embora que bora. Passando com essa turma boa. Agradecendo a todos. Deixando meu abraço especial a todos os inscritos do canal Neguinho Vitor Viano. E convidando a todos. Você está assistindo aí. O vídeo. Ainda não é inscrito. Por gentileza. Já se inscreve no canal. E ative o sininho. Para não perder conteúdo nenhum. E vamos girando a câmera. Para a gente estar vendo esses movimentos. Essa bela cidade. Do nosso interiorzão. Está na boca. Está curta com o cartelho. A cada vídeo. E o meu. Muito obrigado. E aí Tchau, tchau.